Olá! Conforme prometido, eu tenho que cumprir, né? Eu prometi na semana passada, na leitura da última qualidade do livro, Qualidades Adormecidas e Avescidas Qualidades, que foi a Paz, né? Eu prometi que eu iria explicar pra vocês como fazer pra publicar um livro de maneira independente, né? Ser um autor independente. Não é o aconselhável, mas pra quem tá sem grana, né? Pra bancar uma editora, ou que não consiga uma editora que consiga bancar toda a produção do seu livro. Então, lá vão as dicas. Primeiro, vocês precisam escrever, né? Pensar no seu tema e escrever todo o seu tema, todo o seu livro, da melhor maneira possível. Depois que você escrever, aquela história que eu já falei pra vocês em alguma outra situação, Eu acredito, não me lembro se foi aqui no Momento Literário, Mas eu já expliquei pra vocês que quando a gente escreve, a gente tem que ter, ficar livre. Escrever tudo que vier à nossa cabeça, todos os nossos pensamentos, toda a nossa criação. A gente não pode interromper a criação. Você escreve tudo, passa tudo pro papel, né? Digitando lá no seu computador, ou escrevendo na máquina de escrever, Quem ainda gosta de utilizar a máquina de escrever. Mas, da maneira, ou escrevendo à mão mesmo, quem gosta de escrever à mão, Da maneira que você se sentir mais confortável. O importante é você passar tudo que tá na sua cabeça, sem ser interrompido a criação, direto. Depois, você vai fazer uma revisão. Você vai ler, e aí sim você vai acertar as concordâncias, As palavras que foram escritas erradas, E vai dar aquela editada, aquela primeira editada. Depois dessa edição, você vai fazer uma segunda leitura em voz alta, Pra você começar a entender tudo que aquilo que tá escrito, Porque às vezes a gente lendo sozinho, pra gente, sem ouvir o que a gente tá lendo, A gente vai encontrar ainda alguns erros. Por exemplo, palavras repetidas, muito próximas, concordância que não combina. E aí, a gente, ouvindo, a gente consegue consertar esses erros. E depois de tudo consertado, o que você vai fazer? Você vai passar pra uma pessoa, né, que tenha mais, é... Um profissional, pra que ele possa fazer a revisão total do seu texto. E aí sim, ele vai consertar alguns erros de português, né, Erros de concordância, erros da combinação mesmo do texto. Texto escrito, completo, e agora? Como é que eu faço pra criar as minhas ilustrações do meu livro? Né, aqui nós temos no livro Qualidades Adormecidas e Avescidas Qualidades, Vocês encontram, além dos textos, né, Vocês têm as ilustrações. Aí você vai procurar um designer gráfico. Por acaso, você tem aí o conhecimento, melhor ainda. Então, você mesma vai ilustrar os seus, né, o seu livro. Se você quiser desenhar, depois escanear e colocar junto, Pra ficar tudo na mesma folha, né, tudo direitinho, Fica por sua conta. O importante é que nos sites em que a gente publica por conta própria, A gente precisa ter uma capa ou não, Porque lá eles dão a opção de capa. Mas o miolo, o que é o miolo? É toda essa parte interna do livro. Todo esse miolo que tem o texto, né, Tem toda a apresentação, Tem as ilustrações, Tem aqui a primeira folha, né, Que é a folha de... Ai, esqueci o nome dessa folha. Essa primeira folha aqui, Você precisa ter toda diagramada direitinho Pra você conseguir o ISBN. Depois dessa primeira folha, Tem a ficha catalográfica. E você vai precisar da ajuda de uma profissional também. No meu caso aqui, Quem me ajudou foi a bibliotecária, Dona Hilda, né, Dona Hilda que me ajudou A fazer essa ficha catalográfica. E aí você vem com... Com a dedicatória, né, Vem com agradecimento, Vem com prefácio. O prefácio pode ser feito por você, Ou você pode indicar, né, Pedir que uma pessoa faça pra você. E aí sim, você começa com o seu... Né, com o seu... Com a sua leitura, com o seu livro. Né, eu tenho introdução ainda, Mas você pode, não precisa ter a introdução, Você tem se você quiser. Né, tem várias outras Que você pode colocar aqui ainda na frente, né, Pode ter o índice, né, Explicando o que vem em cada página. Eu não achei necessário, Então já comecei, Depois da introdução, já comecei com o texto, né. Já veio até aqui a ilustração, Porque antes de cada textinho, De cada qualidade, Eu coloquei um texto pra ser uma abertura, Como se fosse uma abertura de capítulo. E eu também fiz uma epígrafe Pra cada abertura de capítulo, Como vocês sempre acompanharam aqui, Eu sempre li, né, Uma epígrafe pra cada abertura de capítulo. Lá no final, Eu botei todas as minhas referências bibliográficas, Que nesse caso foi somente o dicionário, né, Que eu utilizei, Pra buscar algumas informações, Por conta das qualidades, Como eu quis fazer pro alfabeto, Tinha qualidades que eu não tinha conhecimento, Como querença, Eu descobri pelo dicionário, né, Que é querer bem ao próximo, né, Como xenofilia, Que é ser amigo do estrangeiro, Então algumas eu tive que buscar no dicionário, Até mesmo porque eu queria colocar A informação de cada palavra, Conforme vem no dicionário, né, A explicação pra não fugir da regra. E eu também aceitei a sugestão De ter uma, Um espaço livre, Pra que a pessoa, né, Quando lhesse o meu livro, né, Além de ter a interatividade De poder colorir a ilustração, Tinha a possibilidade Do conhecimento adquirido pelo texto, Né, E logo depois do texto, Você tem a possibilidade De criar o seu próprio texto aqui No espaço interativo. Então, Tendo todo esse livro, Todo esse material do miolo, Você vai transformar isso tudo em PDF. E aí você vai lá no site do AGBOOK, Ou do Clube dos Livros, Clube dos Livros, Ou Clube dos Leitores, Eu não me lembro direito, Mas o que eu fiz foi pelo AGBOOK, Então eu posso falar muito bem dele. Você vai no AGBOOK, E aí você vai lá se cadastrar, Vai fazer um cadastro direitinho, Criar uma senha, E aí ele vai te ensinar O passo a passo direitinho, É muito fácil. Tendo todo ele em PDF, Você seleciona a capa, E aí você vai montar a sua capa direitinho. Se você quer a capa com orelha, Que é isso aqui, Ou não. Se você quer a sua capa, E contra a capa, Né, E aí quando você monta, Você monta a capa, Monta aqui, Essa parte lateral, Que é para poder, As pessoas encontrarem, O livro, Quando ele ficar assim, Na estante, Então você vai poder, Ler aqui o nome do livro, Né, Eu esqueci também o nome, Que fala sobre isso, Mas, Vou me informar direitinho, Depois eu coloco aqui na descrição, Tá, O nome de todas essas informações, E, Normalmente você tem que falar, Sobre você, E ter uma foto sua, Na primeira vez que eu fiz, Eu não coloquei, E aí quando o meu livro foi para as escolas, As professoras me pediram que colocasse, Porque os alunos queriam saber, Informações sobre o autor, Né, Então eu fiz uma foto minha, E aí coloquei as informações sobre o autor, Na segunda orelha, Eu falei algumas coisas sobre o livro, Que esse livro, Ele já tem inclusive, Um curta metragem, Porque eu escrevi o livro há muito tempo, E só fui publicar em 2016, Né, Quase que 23 anos após, A escrita do livro, Então eu, Fiz um curta metragem, Que foi lançado, Antes ainda da publicação do livro, E aqui, Eu explico exatamente sobre isso, Sobre esse curta, E aqui no final, Né, Na, Na contra capa, Informações, Tipo uma sinopse, Do livro, Para que quando a pessoa veja a capa, Ela já venha na sinopse, E tenha toda a informação, Do livro, Que eu vou dar uma lida aqui para vocês, Só para vocês entenderem mais ou menos, Tá, Deixa eu pegar meu óculos, Então a sinopse do livro é mais ou menos isso, A intenção de Qualidades Adormecidas, ABC das Qualidades, É alimentar uma reflexão sobre o significado de virtudes importantes, Para nossa convivência na sociedade, Cada letra do alfabeto, Representa uma qualidade, Ele é escrito de forma clara, Objetiva e educativa, Para incentivar e passar para os leitores, A importância de exercitarmos boas ações, São 86 páginas, Com texto e espaço livre, Para interatividade, Com o tema, Estimulando a criatividade, Seja escrevendo, Desenhando, Fotografando, Roteirizando, Etc, As quais possibilitam, A finalização de uma obra do leitor, E ainda, 23 ilustrações, Do designer gráfico de Jálvaro Vital, Para colorir, Para sermos justos, Precisamos ausentar o ego, Andréa Moraes, Curta e faça seu comentário, Sobre o livro na página, E aí eu deixo aqui, A página do livro, Que é lá no Facebook, Qualidades Adormecidas, E, ISBN, Quem não sabe, É isso aqui, Tá? ISBN, É esse, Esse código de barras, Porque aqui, Nesse código de barras, Você consegue, Fazer, A sua, É como se fosse o CPF, Do seu livro, Né? Ele não vai precisar de outro, Porque ele já tem, O CPF dele, É o código de barras, O ISBN, É a inscrição dele, Aqui na, Na contra capa, Na outra orelha, A orelha de contra capa, Qualidades Adormecidas, Foi o livro que deu base, Ao meu primeiro curto, ABC das qualidades, Finalista do quinto curto, A UERJ, Que selecionou vídeos, Com o tema, O que transforma o mundo, As diversas maneiras, Inspiradoras, De transformar o mundo, Num lugar melhor, E fazer a diferença, Seja para uma pessoa, Ou para um milhão, E aí eu botei, Mais uma epígrafe do livro, A virtuosidade, É a realização do espírito, Andréa Moraes, E na orelha da capa, Eu coloquei, Né, Uma foto minha, E fiz uma mini biografia, Escrevi este livro, Em 1995, Mas publiquei somente 23 anos após, Ele fala da importância dos valores, Que aprendemos na infância, E desenvolvemos no caminho da vida, Para uma boa convivência social, Além de propagar valores, Incentivando a leitura, Estimulando a criatividade, Com a ajuda das ilustrações, E da interatividade, Proporciona a construção, De uma obra exclusiva, De autoria do leitor, E mais uma epígrafe minha, Pratique o bem, Exercite a bondade, E transforme-se, Em uma pessoa melhor, Mais firme, Andréa Moraes, Então, Eu coloquei epígrafe minha, Tanto na orelha de capa, Quanto na orelha de anticapa, Quanto na própria contracapa, Né, Então, Eu acho que, Espero que eu tenha esclarecido para vocês, Todas as possibilidades de você, Publicar um livro, De maneira independente, Qualquer dúvida, É só você, Mandar, Enviar, Né, Alguma, A sua dúvida, Para o meu Instagram, Que está aparecendo aqui embaixo, Ou se você preferir, Você pode deixar, Aqui nos comentários, Que eu vou, Dar a respondida para você, Ok? A gente se vê, Até novembro, Agora, Que nós vamos fazer, Mais uma opção, De momento literário, Com leituras de poesia, Poema, Deixar aqui mais tranquilo, E se você, É autor de alguma poesia, Ou algum poema, E queira enviar, Para que eu possa declamar aqui, No momento literário, Todos os sábados, Estão abertas as portas para você, É só você enviar, Tanto no meu direct, No direct, Pelo Instagram, Quanto nos comentários aqui embaixo, Você deixar aí, Os seus contatos, Para que eu possa, É, A gente possa manter esse contato, E quem sabe, Eu declamar aqui, A sua poesia, Ou o seu poema, Ok? Então a gente vai ficando por aqui, Espero você na terça-feira, Com alguma dica de receita, Ou de brincadeira, Esse mês de outubro inteiro, Está com dica de brincadeira, Em novembro, A gente já começa, A fazer receita e brincadeira, Quinzenal, Para a gente poder, Ocupar o nosso tempo aqui, Toda quinta, Com bem assim, Com entrevistado, Falando de um tema, Diferente, Ok? Muito obrigada, Pela sua companhia, Lembre-se de se inscrever no canal, Compartilhar, E curtir, Com o maior número de pessoas possível, Porque, O compartilhamento, De coisas boas, É sempre útil, Para ajudar o próximo, Combinado? Beijo, Até terça, Ou quinta, No sábado agora, Só em novembro, Tchau, Tchau,